Carlos Suízes, Sra. Joana, Sra. Nuno, Sra. João Domos, Sra. Manuel António, Sra. Filipe, Sra. Cátia, Sónia e Sra. Sónia, Sra. Ricardo, Sra. Vítor e Sra. Carlos. Durante todo ano nós vimos a vossa unidade e adoramos muito isso, o vosso espírito de união, o vosso espírito de solidariedade entre vós, adoramos muito isso. E sentimos que fizemos convosco momentos muito felizes, momentos muito bons, como aqui foi recordado por todos vós. Sentimos que também aquilo que fazemos é pela fé. Não fazemos isto por nós, não fazemos isto pela nossa casa, mas fazemos isto pela nossa fé, pela nossa espiritualidade e relação que temos com Deus. Sentimos também que é muito bom ter grupos assim ao nosso lado. É assim que se faz paróquia e é assim que se tem famílias boas. É assim que tudo tem gosto, tem sabor de viver. Obrigado por este trabalho todo. Os pormenores dizem tudo, sempre tudo. Sempre tudo, os pormenores dizem tudo. E saber ver o valor das coisas é só depois de passarmos por elas. Saber ver e sentir quanto valem cada pormenor é só depois de passarmos por elas. E, e agora deixem-me brincar, ninguém me atire já sapato. E uns são os que fazem, outros são os que batem de palma. Se eu vos perguntasse, e a vós também, aos seus primeiros três meninas, um pôs a fazer a primeira opinião e uma profissão de fé dos nossos imigrantes. Se eu vos perguntasse a todos vós, se preferiam perder a memória de quem são, do vosso nome, da vossa história de vida, da vossa casa, de saberem de perderem, de perderem a vossa memória, quase como se fosse um Alzheimer, de saberem quem são os vossos filhos, a vossa família, ou de perderem uma perna, qual é que vossos filhos? É uma perna, não é? Então a memória é muito importante, não é? Então a memória é fundamental para tudo. Memorizemos então, hoje, Maria, Senhora da Abadia, o trabalho que ela fez. Agora vamos esquecer o nosso. O nosso está concluído, ou quase a concluir-se. Vamos olhar para a Maria. Maria estava, dito, diante, ela aceitou ser a mãe de Jesus, a esposa de Deus, e depois o que é que faz? Ela mete-se a caminho da casa da prima Isabel para ir ajudar nos trabalhos que ela estava a fazer, porque ela também ia ser mãe. Maria não se nega ao trabalho. Maria sente-se realizada a trabalhar. Maria sente-se feliz a ir trabalhar, a ir ajudar a família e a ir fazer-se útil aos outros. Na verdade, isto tem aqui um sentido muito grande para a nossa vida, porque a nossa vida gasta-se, e gasta-se sem podermos parar este gastar. Como quando temos a fruta na fruteira em casa. Nós não podemos dizer, peraí, não continuamos a amadurecer, peraí, não distrago-se, peraí, não podemos dizer. Ela continua. O tempo passa e ela continua o seu ciclo. E a nossa vida acontece-nos o mesmo. Nós passamos, fazemos anos e continuamos o nosso ciclo. De forma que aprender, conhecer o sentido do trabalho, é conhecer o sentido da felicidade. Trabalharmos para fazermos tudo o que podemos é igual a estarmos no seu pai. É igual a não fazermos nada. Trabalharmos. Trabalharmos ou não trabalhar, gastámos-nos na mesma. Fazer muito ou fazer pouco ou nenhum, gastámos-nos na mesma. A nossa vida gasta-se igual. Então, se eu não fizer nenhum, nada fiz, nada tenho feito. Se eu fizer algum, tenho algum. Se eu fizer muito, tenho outro. Fixemos isto. Não precisamos de botar na montagem. Fixemos isto. O trabalho é importantíssimo. Seja na família, seja na empresa, não tenhamos medo de dar à empresa o nosso trabalho bom. De nos sacrificarmos pela empresa. De trabalharmos pela empresa. Não tenhamos medo. A empresa não vai enriquecer com o nosso esforço. Mas nós vamos ser bons colaboradores. A empresa não vai se tornar milionária com o nosso esforço. Mas vai assumir o nosso contributo. E nós vamos ser bons colaboradores e realizarmos na vida. E alguém, algum dia, sempre vê o mérito, sempre vê o esforço e sempre a recompensa. Não tenhamos medo de trabalhar pela empresa. Não tenhamos medo de trabalhar pela paróquia. A paróquia somos todos nós. A igreja somos todos nós. A igreja é feita de pessoas. E estas pessoas somos todos. Às vezes eu fico muito inquieto quando vemos aqueles clericalismos, quando vemos aqueles perfeccionismos de querer que todos sejamos perfeitos, de que nós, os outros, sejamos perfeitos. Não, não. A igreja somos nós. Pessoas assim. Como somos? Como somos? Com a nossa história de vida, com as nossas condições e com os nossos sonhos. A paróquia somos todos nós. E todos nós fazemos falta para darmos o nosso contributo. Para darmos o nosso bocadinho. Para fazermos o nosso lugar. Para ocuparmos o nosso espaço. Trabalhar como Maria é trabalhar também na paróquia. Trabalhar fazer tudo o que é possível na paróquia. Trabalhar como Maria também é fazer participar na vida pública, da política. Também é estarmos envolvidos nos partidos e nas defesas e nos debates do que queremos para a nossa terra, para a nossa comunidade. Do que queremos nas escolas, do que queremos nas ruas, do que queremos para todos. Nós podemos envolver-nos neste lugar. E podemos ter ideias diferentes e continuarmos a ser amigos. Isto não nos pode causar escândalo. Nem pode ser motivo de sofrimento interior. Nós podemos ser amigos e ter ideias totalmente diferentes. Se tivermos valores, se tivermos princípios, respeitámos-nos. Somos amigos. Colaboramos em tudo. E temos ideias diferentes. E com a nossa diferença acrescentamos à sociedade. E aceitámos também a diferença dos outros. Maria que vai para trabalhar, vai ajudar a sua prima Isabel, vai a troco de zero. Vai apenas para ajudar. Nesta solidariedade universal em que todos, em que todos, reconhecemos, como ainda ontem falávamos, que nós temos condições diferentes dos outros. Viver em abado o mundo é diferente de viver em qualquer outro lugar do país ou do mundo. Há condições diferentes. Se há alguma coisa a fazer, somos nós a fazer por nós mesmos. Somos nós a melhorar por nós mesmos. Ninguém pode ir à tua casa mudar a tua vida para melhor. Ora, ninguém pode vir à nossa paróquia mudar a nossa paróquia para melhor. Somos nós que temos que fazer por nós mesmos. Senhora da Abadia. Hoje é o dia da festa das sete senhoras, não é? O dia da festa das sete senhoras. Ora, Senhora da Abadia, então é isto mesmo. É fazermos a festa daquela que é, é que nos dá o exemplo de trabalho. De trabalho pela família, de trabalho por todos, de nos empilharmos a favor de todos. Salve-me, quem vê com o coração, diz o santo ex-alguerido. E Alice, no País das Maravilhas, diz... Há o coelho, o coelho diz a Alice, no País das Maravilhas, já não posso, já não gosto de ti. E tu ficaste triste agora, porque, como eu disse que não gosto de ti, como eu disse que já não gosto de ti, tu vais já pensar o que é que eu fiz de errado, o que é que eu fiz de mal, o que é que eu não estive bem. E, portanto, tu vais pôr em questão, agora, o que fizestes no passado. Quando o que tu deves pôr em questão, é o que tu vais fazer no futuro. Pensar sempre no futuro. Maria não tinha noção, quando disse aquele sim a Deus, através do anjo, de todas as consequências. Não tinha noção. Mas Maria nunca deu um passo atrás na sua missão. Como a fruta, ou se gasta, ou se desgasta. A nossa vida é igual. Ou agastamos para fazer algo belo e bom, ou nos desgastamos. Que a Senhora da Abadia vos abençoe, que a Senhora da Abadia vos ajude nas vossas vidas, que a Senhora da Abadia vos possa dar sempre um exemplo e que vós vejais sempre real um bom exemplo. Tá bom? Adão! Tchau, tchau! E aí Obrigado.